A esposa do homem que atropelou a enfermeira no último final de semana foi ouvida nesta quarta-feira pela polícia. Ela negou ter sido agredida pelo marido. Em depoimento, a mulher disse que estava no carro com o marido quando começou uma discussão. Ela afirma que não teve nenhum tipo de violência física e que minutos depois parou uma moto ao lado. A motociclista estava com o capacete fechado. Aí ela conta que o casal se assustou, ela desceu do carro e saiu correndo. E não viu quando o marido avançou com o veículo para cima da moto. A dona Maiara, que não é acusada, ela é vítima, foi ouvida como vítima. E foi descrito ali esses fatos propriamente dito. Nós simplesmente acompanhamos. Ela foi relatar o que aconteceu e a defesa simplesmente acompanhou. Então, segundo ela, não houve agressão? Segundo ela, não houve agressão. Houve uma briga normal de casal, mas não com chutes e pontapés. Tanto que eu e o doutor Matheus pedimos imediatamente que ela fosse levada ao IML para fazer o corpo de delito. Foi feito? Foi feito o corpo de delito. E o resultado? Não tem hematomas nenhum. No chão ainda estão as marcas do atropelamento. Leidiane Rodrigues, de 35 anos, estava na moto. Depois de ser atingida, ela foi levada para o hospital, onde continua internada na UTI em estado grave. A vítima conseguiu gravar um áudio explicando a versão dela. Eu quase morri. Eu nunca vi um rapaz na vida. Eu não perdi o braço. Graças a Deus, foi uma fratura exposta. Fiz a primeira cirurgia dela de emergência, mas vou ter que novamente fazer uma outra cirurgia e mais duas cirurgias, além dessas, prevista. O homem que atropelou Leidiane ainda não foi ouvido pela polícia. A defesa diz que ele deve se apresentar na delegacia, mas não informou uma data. A delegada que investiga o caso não tem dúvidas de que houve uma tentativa de homicídio. Ele chocou o carro imprensando a moto da Leidiane contra o posse. A nítida intenção dele de matar, ela está constatada. Inclusive, a segunda de ano, a maior preocupação dela, quando a gente tomou ciência dos fatos, que foi, quando nós fomos procurados na segunda-feira, foi requisitar a perícia de imediato, que foi feita e o laudo já está sendo concluído pelos peritos. A esposa do motorista passou por exames de corpo de delito. Nem toda violência, ela deixa lesão, deixa marca, o que não deixa de deixar de existir a violência. Ele não tem nenhum antecedente, nem por violência doméstica, nem por nenhuma outra razão. A gente sabe que já foi instaurado o inquérito. Hoje o inquérito está na DEAN, Delegacia Especializada da Mulher, que está tomando conta desse inquérito. E aí E aí E aí